Estou quase a desfalecer Dores vem me faz enfraquecer Mas posso te encontrar em meu espírito Estar e ver sem tua paz Continuo assim a caminhar Falhas que revelam o que sou Apenas mais um mero pecador Mas posso te encontrar em meu espírito Estar e ver sem teu amor Continuo assim a lutar Posso descansar em ti Você me ensinou, meu mestre Que se o fogo estiver pesado Posso colocar sobre ti E neve estarei Abra mão de tudo que sou Só assim tu poderás crescer Grato sou, Pai, por poder compreender Que não dependo das minhas mãos Mas estou seguro em sua redenção Posso descansar em ti Você me ensinou, meu mestre Que se o fardo estiver pesado Posso colocar sobre ti E leve estarei E leve estarei Se tudo seja incerto ao meu entender O que mais eu posso querer? Se tu és meu guia, não há o que temer Posso descansar em ti Você me ensinou, meu mestre E se o fardo estiver pesado Posso colocar sobre ti E leve estarei 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 E leve estarei